Na década de 70, saía daqui meu pai comido, meus irmãos, pelos braços que as crianças no bolo. Para sair porque a água batia no umbigo, quando teve a enchente que assolou o Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Então, hoje, isso vem se arrastando por muitos anos. E hoje a gente tem o prazer, a gente se emociona de saber que é uma obra que de muito tempo vem se arrastando, de várias e várias mãos que se concretizasse. Estamos muito felizes. Um forte abraço para todos. Obrigado, governador Renato Casagrande, vice-governadora Jaqueline. Obra sonhada e esperada por muito tempo. E nós estamos aqui hoje iniciando a realização deste sonho. Ordem de serviço na Avenida América, em Jardim América. Urbanizar essa avenida. Veja como ela está. Urbanizar essa avenida, fazendo um investimento aqui de construção de ciclovia, mais galerias para poder facilitar a drenagem. A estação de bombeamento do Rio Marinho vai ajudar a escoar essa água aqui, a puxar essa água. Então, é um investimento importante em toda essa região de Jardim América, para a gente melhorar a vida das pessoas. Nossa tarefa é fazer as pessoas mais felizes, melhorando a vida delas. É isso que a gente está fazendo. E mais uma obra aqui em Cariaci, que já recebe mais de um bilhão de reais de investimento do governo do Estado. Um abraço.